E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje estou aqui no Clash of Clans Isso mesmo, muita gente me perguntou lá no Twitter também, inclusive Mas Bruno Clash e o Clash of Clans O que aconteceu? E eu falei, eu estou jogando todos os dias no Clash of Clans Estou jogando sim, estou jogando todos os dias a minha casa do construtor Minha casa do construtor é o meu amor, todos os dias eu jogo ela com certeza Eu não estou jogando muito a vila comum Eu entro lá, faço os ataques, recolho os coletores Mas o meu foco atual no Clash of Clans é na minha base do construtor Realmente eu estou jogando todos os dias, está muito avançada É o que eu acho, né? Realmente E hoje, além disso, eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa Que é o que vocês viram no título do vídeo também Cara, eu estou no clã número 1 do mundo, rapaziada Isso mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha isso daqui, galera Estamos top 1 do mundo com o clã No Deal Dark BR Isso mesmo, um clã brasileiro top 1 do mundo, galera Isso mesmo, conseguimos alcançar o top 1 Na virada da temporada, a gente ficou em segundo Com a ajuda de muita gente de outros clãs Com certeza, eu quero agradecer em nome de todo mundo da família No Deal Dark BR Porque a rapaziada está se ajudando Os brasileiros estão começando a entender aí Que tem que se unir pra poder conseguir bater de frente com os gringos Os caras fazem isso Porque a gente não vai fazer E com isso a gente fez aí, ó Estamos muito bem Top 1 mundial Sendo que o sexto ali também é brasileiro Que é o Brasil Empire, cara E muito top porque também o No Deal Dark BR secundário O branco está em sétimo Ou seja, entre os top 10 do mundo temos 3 brasileiros 3 brasileiros entre os top 10 do mundo Sendo que o top 1 é BR E eu tenho muito orgulho de falar que eu estou no clã top 1 do mundo, galera Olha aqui, ó Agora top BR aqui Os clãs top BR E eu quero mostrar também um pouco porque a galera está ajudando também A chegar no top mundial Então sempre na virada a galera se ajuda E quase pegamos Ficamos em segundo Quem sabe na próxima virada a gente não toma o primeiro lugar Toma de assalto e pega o primeiro lugar mundial Na virada do Clash of Clans Que seria muito top histórico também, galera Muito top, né galera? Muito top mesmo E bom, eu queria mostrar pra vocês Como eu disse pra vocês, eu estou jogando bastante Na minha vila aqui, eu tenho pra atualizar ainda A torre do relógio pro nível máximo Um dos esmagadores pro nível máximo O outro já está E também o assador Dois níveis No nível 5 e no nível 6 É o que tem aqui pra fazer, ó Além disso, eu tenho também os muros Que custam 800 Ou seja, demora pra caramba Bom, e tudo isso daí acontece o que? Eu estou com o relixir no nível máximo Ali, lotado de relixir Já não dá nem pra coletar mais, ó Aparece isso daí, por quê? Porque eu estou com as minhas tropas Todas nível máximo, galera Isso mesmo Todas as minhas tropas estão nível máximo Olha aí, ó Bárbaros, gigantes Temos também aqui o bombardeiro O carrinho também está nível máximo Arqueiras, servinhos, baby dragon E também a bruxa também Tudo no nível máximo, galera Nós temos ainda aí, ó Mais duas tropas pra sair E eu também queria falar rapidamente sobre isso Faz muito tempo que a gente não tem uma atualização aqui A última da casa do consultor 6 Foi há um tempinho já E como a gente tem uma regularidade Muito provavelmente a casa do consultor nível 7 Tá pra chegar E foi por isso que eu quis dar uma acelerada Correr bastante, jogar muito Pra poder, daqui a pouco, quem sabe Poder liberar esta nova tropa Que é a próxima Que é balão de ossos, cara Eu quero só ver Ao invés de ficar um bombardeiro lá em cima Soltando bombas Vai ficar vários ossinhos Eles vão ficar jogando lá Ossos lá de cima Cara, é muito legal Carregado de ossos em vez de bombas Os esqueletos pulam desses balões Diretamente no lado do inimigo É muito legal, né galera Muito top mesmo E é isso que eu quero trazer pra vocês Assim que sair Eu venho aqui pra trazer pra vocês Alguns vídeos mostrando também Então é isso Essa é a minha humilde vila Eu não parei de jogar Clash of Clans A atualização provavelmente está próxima E somos top 1 do mundo Com o New Dark New Deal Dark BR Galera, então Se você quer um clã top Vem pra cá Ah, e eu acho que eu sou Eu acho não Eu tenho quase certeza Que eu sou o youtuber Com o maior número de troféus Na base do construtor Olha, eu cheguei a 4.523 Na última temporada Eu vou tentar bater 5.000 nessa Será que consigo? Vamos tentar Vamos tentar E é isso daí Espero que vocês tenham curtir esse vídeo Um vídeo de Clash of Clans E cara Eu vou pedir uma ajuda pra vocês Se vocês querem mais Clash of Clans no canal Deixa muito Mas muito like Pra eu poder saber Senão eu não sei Se vocês estão curtindo Ou não Os vídeos de Clash of Clans Se tiver pouca view Pouco like Eu acho que vocês não querem E aí eu acabo jogando Mas não trazendo pro canal Eu gostaria muito De poder trazer Um vídeo de Clash of Clans E um vídeo de Clash Royale Como hoje vai acontecer Então fica ligado Que mais tarde Tem vídeo de Clash Royale Pra vocês Não vai ficar sem vídeo de Clash Royale Clash Royale É todos os dias Porque eu sei Que vocês estão curtindo demais E Clash of Clans Eu espero feedback Pra trazer muito mais Aqui pra vocês Beleza? Ah E hoje Tem vídeo secundário também Tem vídeo no canal secundário Vai ter Last Day O último dia na Terra Primeiro vídeo De Last Day No canal secundário hoje Então não perde Fica ligado É isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já clica no gostei aqui Pra ajudar E se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Pra ser lembrado Dos próximos vídeos Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje Mais que dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me